Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legends Brasil. Galerinha, no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês um concurso de desenho que está rolando agora no meu servidor do Discord, galera. E nesse concurso você terá a chance de ganhar até 100 reais em dinheiro para estar gastando do jeito que você quiser. 100 reais de gift card, no Pix, você decide. Então você que sabe desenhar, tanto no papel, tanto digital mesmo, desenhando no celular, por exemplo, fica nesse vídeo que eu vou estar explicando como é que você participa para estar tendo a chance de ganhar esse prêmio gigante aqui no nosso concurso de Natal do meu servidor do Discord. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho e bora para o vídeozão de hoje. Bom galera, então lembrando aqui, obviamente, olhe a data desse vídeo. Hoje é dia 10 do 12 de 2023. Se você está assistindo o vídeo mais para frente, talvez o concurso já não está rolando, tá bom? Mas é muito fácil para você estar participando do concurso, eu vou estar explicando para vocês. Bom galera, então esse aqui, para quem não sabe, é o meu servidor do Discord, o Monster Legends Brasil, tá bom? Meu servidor do Discord aí, quem não está nele, eu vou estar deixando na descrição e no comentário fixado o link do meu servidor do Discord para você entrar. Para quem não sabe, o Discord é uma plataforma de conversa que você entra no servidor, que é um grupo, e aí você conversa nesse grupo com várias pessoas. No caso, eu tenho o grupo de Monster Legends, eu tenho no WhatsApp e tem aqui o meu servidor do Discord também. Então você pode estar entrando aí, tá bom? Aí no servidor do Discord, quem não sabe mexer com o Discord, tem que se adequar, porque o Discord é um aplicativo muito legal. No meu servidor do Discord tem várias abas, algumas dessas não vão aparecer para você, porque eu sou administrador, então algumas só aparecem para mim. Mas vai ter aqui, por exemplo, nos chats principais, vai ter o bate-papo geral, que o pessoal fica conversando sobre assuntos diversos. Tem o bate-papo Monster Legends, que é o chat Monster Legends, que o povo só conversa sobre Monster Legends, você pode estar perguntando alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, enfim, você pode estar fazendo aqui, mandando sua conquista, alguma coisa, conversando com a galera sobre Monster Legends, é muito legal. Só que, aqui até o momento, eu só divulguemos o servidor, né? Você que quer entrar, entra aí, tá bom? O assunto é o concurso, então eu postei aqui na novidades, na aba novidades do servidor, eu postei lá todas as informações, tá bom? Então, vamos lá para essas informações. Fala, galera! Vim aqui anunciar o novo concurso do servidor, o concurso de desenho edição Natal 2023. O tema do concurso é o que vocês devem desenhar um monstro de Natal, que seja uma fusão de dois monstros listados nas listas. Então, você vai pegar dois monstros das listas que o Gui mandou aqui embaixo, que eu já mostro para vocês, vai juntar eles e fazer um desenho. Basicamente, é isso, tá bom? Então, aqui algumas regras, você deve enviar seu desenho no chat. Aí, aqui mostra o chat, quando você clica nele, você vai direto para esse chat, para você mandar seu desenho lá, tá bom? Então, você pode mandar lá. Deve ser uma foto do seu desenho com assinatura, obviamente vai ter que ter assinatura com seu nome para provar que o desenho é seu. Além de enviar a foto do seu desenho, você deverá escrever o nome do seu monstro, os elementos, a história do monstro e os monstros usados na fusão. Então, você tem que, além de mandar a foto do desenho, você tem que criar um nome para ele, mandar junto com a foto, né? No texto, se escreve, mandar a foto junto. Os elementos dele, a história, não precisa ser uma história complexa, tá? Faz o que você conseguir. Tem gente que não conhece muita história dos monstros lá, então você pode criar mesmo. E os monstros, né? Os dois monstros que você usou na fusão, os dois monstros da lista que você juntou para criar esse monstro seu. Cada participante só poderá mandar um desenho. O monstro deverá ser uma fusão de dois monstros listados nas duas listas. E é permitido fazer uma fusão com o monstro da lista 1 e 2, ou só de uma lista. Então, é dois dos monstros que estão na lista aqui que eu já mostro para vocês. Então, será permitido dois monstros na fusão, então você não pode juntar três ou mais, tem que ser dois. O movimento é opcional, então se você quiser criar ataques para esse monstro, você manda. Se você não quiser, não é obrigatório. É proibido o uso de IA, então você não pode usar nenhuma IA para criar esse desenho para você. Pixel Art é permitido, então para quem desenha aí, não, Pixel Art é permitido. E atenção, qualquer robô ou plágio de desenhos, o infrator será desclassificado e levará à punição do servidor, né? Vai ser banido, obviamente, por plágio, né? Você deve enviar seu desenho entre hoje, 10 do 12, até dia 30 do 12 de 2023 no chat indicado aqui, que é o concurso de desenho, tá bom? Então, você tem até o fim do mês aí, dia 30 de dezembro de 2023, para mandar esse desenho. O prêmio do concurso, né? A parte mais interessante aqui, ó. O primeiro lugar vai ganhar R$100, isso mesmo, vai ganhar R$100 em gift card, em pix, em qualquer forma que você preferir, R$100 para você, além do cargo exclusivo aí, é um cargo que só você vai ter, tá bom? E também 4x mais XP para você subir de nível no servidor, mandando mensagem e fotos. O segundo lugar vai ganhar um Nitro de R$24,99, tá bom? Que é para quem usa o Discord aí, o Nitro traz muitos benefícios, você consegue colocar fotinha animada, você consegue configurar o seu Discord de forma mais bonita, diferenciada, tem emojis também que você tem, que mexem, enfim, tem muitas coisas boas para quem tem o Nitro, aí o segundo lugar vai ganhar esse Nitro aí, tá bom? Terceiro lugar vai ganhar R$15 e o cargo exclusivo, o segundo lugar também tem o cargo exclusivo, e o quarto em quinto lugar vai ganhar dobro de XP por uma semana aí no servidor. Os prêmios aqui patrocinados por mim, pelo Matheus e pelo Noturno, agradecer também aí o pessoal que tá ajudando aí no patrocínio desses prêmios, muito obrigado mesmo. Como serão escolhidos os vencedores? Nós da staff do servidor escolheremos 10 melhores desenhos e fazemos uma votação entre os ADMs para escolher os vencedores do concurso. Então vocês mandam lá que nós da staff, somos os moderadores, nós vamos escolher os 10 melhores e a gente vai fazer uma votação entre os administradores para escolher o vencedor do concurso, tá bom? A gente não tá fazendo votação aberta para o servidor, o pessoal do servidor, porque na última vez que a gente fez, deu algumas coisas erradas, então a gente teve que optar por a gente mesmo decidir qual é o melhor desenho, mas pode ter certeza que a gente segue critérios legais, tá? Para a gente descobrir, a gente escolher qual é o melhor. Boa sorte a todos, qualquer dúvida, chame um dos ADMs no PV ou no servidor, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, aí aqui é um videozinho, né? Um videozinho aí do... Um videozinho mesmo do evento. Aí ó, você está convidado para Christmas. Então aí um videozinho do evento aí feito pelo MTZ, o Matheus. Beleza? E aí galera, aqui as listas, tá bom? Aqui as listas dos monstros permitidos na fusão. Você pode usar monstros da lista 1, da lista 2. Por exemplo, eu quero juntar dois monstros da lista 1. Pode ser. Eu quero juntar dois monstros da lista 2. Pode. Ou eu quero juntar um da lista 1 com um da lista 2. Pode. Você pode pegar qualquer um desses monstros aqui e juntar, tá bom? Basicamente isso. Qualquer um e junta. Só que tem que ser dois, tá bom? Só dois. Então aqui alguns monstros que estão nessa primeira aqui, ó. Vou pausar aqui, ó. Nós temos alguns épicos, né? Rodolfo, Xpug, Furin, Levodete. Enfim, estão os monstros aí. Se você quiser ver uma foto melhor desse monstro, é só você pesquisar no Google, né? O nome do monstro aqui e colocar Monster Legends. Que aí sai um site com a foto em Full HD do monstro pra você ver certinho, tá bom? E aqui a lista 2 tem monstros mais novos, né? Aqui alguns monstros mais novos. Enfim, aí tem mais alguns monstros também. Beleza? Então você pode pegar qualquer um, dois desses monstros aqui e juntar. E mandar o desenho pra gente que já dá bom a parada aí, tá bom? Então a gente vai decidir aí esses 10 melhores entre os moderadores e os ADMs. Nós vamos decidir o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, tá bom? Então você pode mandar seu desenho lá na aba Concurso de Desenhos. Aqui ninguém mandou até o momento, né? Porque postamos hoje, anunciamos hoje esse concurso. Então começou agora. Então já aproveita. Hoje não, né? Porque eu devo estar postando esse vídeo na segunda ou na terça. Nós anunciamos hoje domingo. Então, enfim. Você tem muitos dias ainda pra fazer esse desenho. E eu conto com a sua participação pra tentar ganhar aí esse cenzão. Cara, cenzão, hein, velho? Não perca a sua oportunidade. Faça o melhor desenho da sua vida e manda pra gente aí. E não esqueça de ler as regras novamente, tá? Segue as regras, ó. Tem que mandar a história do monstro, o nome, os elementos. Enfim. Segue as regras certinho pra você não perder por bobeira, tá bom? Leia as regras que estão lá na aba Novidades do Servidor. E quiser entrar no Discord. Se tiver alguma dúvida também, é só ir lá no bate-papo geral ou no chat de Monstro Elézio e perguntar lá ao pessoal que eles te ajudam, tá bom? Pode ficar tranquilo que aqui não vai faltar ajuda no servidor. E é isso então, galera. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve e se você vai participar, comenta aí. Se você tem o dom do desenho, comenta aí. Ou se você vai só ver os desenhos mesmo, também comenta aí que você não é muito bom em desenho, mas vai estar lá pra ver os desenhos, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Fui!